E aí galerinha cheirosa tudo bem com vocês pessoal eu dei uma paradinha tá certo nos vídeos porque eu tive que me mudar estou trabalhando agora e então eu deixei de vender algumas marcas mas sustentei a Jafra ainda tô com a Jafra só que eu trabalho com a Jafra somente por pedido por encomenda e também faço os cadastros tá certo tá certo então se você tem interesse de estar trabalhando com a Jafra para ganhar uma renda extra me chama aqui no meu link no meu WhatsApp a gente conversa um pouco sobre negócios e eu faço seu cadastro você já pode passar seu pedido inclusive hoje tem vídeo de lançamento e de promoções de Natal vem comigo aqui que a gente vai começar a vislumbrar a campanha 10 da Jafra Cosméticos Internacional aqui no Brasil Brasil e você merece o melhor e eu vou tentar a gente retomar e os vídeos devagarzinho até porque o meu tempo também está bem resumido estou estudando para concurso estou trabalhando então tô achando uma brecha aqui para poder gravar para você está certo pessoal esse aqui o Ed esse é o lançamento da Jafra da linha de bros que a linha masculina né que tem tratamento é para barba a gente tem essa linha e o Ed ele é lançamento tá bom aqui a gente vai estar abrindo a campanha de Natal aqui tem a mensagem da Valeria Rossi vocês podem pausar para poder dar uma olhada esse aqui o Ed ele vai custar a gente 159,90 tá com vinte por cento desconto tá sendo 127,90 lembrando que eu já tô pegando pedidos essa aqui são as notas dele ó a nota de saída é limão alecrim bergamota nota de coração é gengibre madeira transparente violeta e nota de base patchouli musk sério depois eu vou pesquisar o que essa madeira transparente para trazer aqui para vocês que a primeira vez que eu tô ouvindo falar dessa nota tá para além disso gente olha aqui que vivo as canetinhas foi lançado na Jafra pela primeira vez desde quando eu entrei na Jafra eu acho que faz anos que foram lançado um modelo de canetas assim perfume de bolso né faz muito tempo e também foi uma campanha de Natal e agora a gente retomou né isso aqui é o Legend tá vai ser vão ser vendido de 69,90 é 30 ml aqui tá com vinte e nove por cento de desconto tá sendo cinquenta reais tá bem baratinho e esse aqui é o kit com sabonete de 105 80 por 89 e 90 vocês estão ouvindo o canto dos pássaros gente tô morando aqui em São José dos Campos a lugar decente verde o povo educado é um friozinho gostoso uma moda frio de encher os olhos as ruas muito limpas muito arborizado e muita oportunidade de emprego também tô amando aqui a cidade aqui o vacha o vacha também de 69,90 tá por 49,90 29 por cento de desconto aqui foram os últimos lançamentos da Jafra na campanha de namorados que a linha do blu de Natura e tem o sexy e o tender gente de 200 reais praticamente tá saindo por 149,90 os dois perfumes um kit e aqui é o do Adoreço tradicional né ele vem com demaquilante de 264 reais tá saindo por 199,90 24% desconto lembrando que quem quiser comprar para presente gente ó tem aqui o código é só eu vou solicitar eu quero o kit mas eu quero a caixinha a caixinha ela não é gratuita tá bom ó ela sai por 3 de 90 mais aí solicita aí eu coloco a caixinha para vocês do contrário colocou não eu sou mal vamos continuar aqui deixa só estabilizar direitinho aqui e o próximo aqui kit é o j bróis é o j esporte né j esporte perfume tradicional com o creme de barbear de 198,90 por 149 148,90 tá com 25% desconto aqui tem dois queridinhos da Jafra que o kit do Odaromis e o Gardenia Blossom o Odaromis tá de 165,90 por 119,90 28 por cento desconto esse é um dos mais solicitados pessoal pede muito e o Gardenia Blossom de 190 e 90 por 139,90 aqui a gente já tem um kit do Absolute Leather mais o j bróis Balm pós barba de 188,90 por 149,90 21 por cento desconto e o kit Legend privê esse aqui foi lançado na campanha de papais aí de 228,90 por 129 169,90 26 por cento desconto também temos kits aqui disponíveis na linha de suplementação a java tá vendendo muito suplementação consequentemente está investindo em suplementação em suplementação inclusive a gente já tem agora a nossa creatina e para os bombados pessoal gosta de fazer academia é a creatina com gelé real então a gente tem um ensaio de energia com ensaio de ré ensaio de energia ele é para para dar energia o corpo dia a dia e o ensaio de ré é um suplemento capilar então ambos kit está saindo de 298 por cento 219,90 26 de desconto e o ensaio de energia com ensaio de cor que é com ômega 3 de 288 por 209,90 aqui a gente vai ter o inside skin que é para pele e o inside force o inside force já é para saúde óssea tá tá saindo de 294 por 219,90 aqui a gente tem a linha SPA da Jafra tá promocionado também e uma boa promoção 35 por cento desconto primeiro é o para o que é o power up que vem com a máscara de lama mas a loção corporal esfoliante e o hidratante corporal lembrando que essa linha é toda importada e ela tem a tecnologia science sense que a ciência dos sentidos ela tem óleo essencial puro na fórmula e tipo esse power up são óleos cítricos daquela energizada para o dia né quem sabe o poder dos olhos essenciais sabe o que eu tô falando e o de baixo é o power down que é na hora de relaxar chega um dia trabalho quer descansar então pode dar para isso os óleos essencial dele é de lavanda certo então aqui vem já o hidratante corporal a bruma e vem a máscara de lama do mar morto ambos de 307 por 199 e 90 35 por cento desconto aqui a gente tem um dos queridinhos que é o royal almond que o óleo de amêndoas doce e de 128 e 90 por 99 90 22 por cento de desconto e ele vem com o kit sabonete também tem um kit de sabonete do royal jelly com 10 por cento de desconto de 49 e 90 por 44 e 90 aqui tem o nosso lindo maravilhoso bombástico novo power royal jelly milk balm 2024 gente tá ali do negócio agora um pump nova fórmula antes vinha com espátula então eu creio que a forma que a forma deve estar mais mais leve mais fluida até porque se fosse a forma antiga com certeza não sairia nesse pompe né porque era um ele era bem mais grosso a textura consistente e agora ele tem manteiga de carité e tem vitamina e além da gelé real de 249 reais tá por 199 20 por cento desconto então aproveitem e aqui isso é edição limitada a gente bateu de vocês aqui tem o kit royal defy a gente tem o ser um ativo firmador e tem um gel com efeito lifting para o contorno dos olhos o e ganha de brinde o Sonic o só o Sonic ele custa 219 reais tá de 548 por 438 20 por cento desconto e ganho Sonic aqui também tá parecido a promoção gente o ser um né o hidratante com vitamina E com vitamina E de 378 por 299 90 21 por cento desconto também ganhou Sonic e aqui o kit Natal Royal Boost que vem um hidratante facial a pele jovem mais os dois lenços umedecidos esse aqui ele é para pele sensível e seca sensível e seca agora também outra linha que fez sucesso eu acho que a Jafra acertou muito em lançar a linha capilar essa ali é a linha good to be né e toda essa linha ela tem vários elementos vocês depois eu vou chegar vou mostrar para vocês mas um deles é o óleo de baobá o baobá é uma árvore típica da África para vocês terem noção o óleo dessa árvore caríssimo ele chega a ser mais caro do que a própria geléia real que a gente usa que é um dos elementos mais tops dentro da linha o óleo de baobá ainda mais caro e muito raro de ser encontrado dentro de linhas capilares e a gente tem aqui então primeiro kit é o shampoo condicionador e ampola de alto aquecimento com 20 por cento desconto de 199 70 por 159 aí temos também o shampoo condicionador e a gente também tem um kit de hidratante regenerador que é o shampoo condicionador e o shampoo condicionador de 200 de 200 de 39 e 70 por 189 temos também aqui o shampoo condicionador e o power oil hair booster que é o óleo capilar com 26% de desconto de 269 70 por 199 90 e a gente também tem um kit de hidratante regenerador que é o shampoo condicionador mas o lançamento do spray bifásico finalizador 10 em 1 com 24 por cento de desconto de 209 70 por 159 90 e aqui a gente tem o kit completo que vem o shampoo condicionador vem ampolo de alto aquecimento vem a máscara hidratante vem o óleo e vem o spray bifásico né com 28 por cento de desconto de 469 e 940 por 339 90 lembrando que isso aqui é como se fosse uma linha de salão para uso em casa tá certa qualidade de salão esses produtos e por último a gente tem aqui sempre vem né em campanha de natal ou de mãe os pincéis de ajafra de 303 por 199 90 34 por cento desconto vem oito pincéis e e o porta-pincel e aqui gente a gente entra no catálogo normal que tem um lançamento né eu vou passar um pouco mais rápido certo porque como veio muita promoção aí de natal então o catálogo consequentemente não vai ter tanta promoção né e aqui vai ter o a mesma promoção que tá lá no kit né tem acho que tem poucas promoções no restaurante do catálogo mas eu vou passando devagarzinho aqui porque você se tiver alguma linha que você tem curiosidade de conhecer os ativos é só pausar tá bom frisando gente eu não vendo mais odorata nem abelha rainha vendo somente jafra tá certo e a jafra só vendo por encomenda então tem que tem que encomendar comigo e acertar para poder fazer o pedido certinho ó tem promoção aqui do hidratante em gel livre de óleo minimizador de poros essa aqui é a linha cli smart que a linha para a pele e aqui nega de 98 90 por 68 90 30 por cento de desconto oi e aí também quem quiser tá fazendo o cadastro para revenda só me procurar dá um oi aí eu atendo vocês rapidinho ó e a gente faz o cadastro tá bom e eu vou tentar também trazer mais vídeos aqui tem a a minha amiga Ana lembra que ela trabalha com várias marcas ela sempre me manda catálogos né eu sei que vocês gostam de ver os catálogos e eu também tá fazendo divulgação para vocês ó gente isso aqui é a máscara de lama do mar morto dá uma olhada aqui ó todos os ingredientes e a gente é uma máscara rica em vários minerais que escolhiam suavemente a pele enquanto renovam então tem lama do mar morto tem glicerina tem um caule e betonina e tem um óleo de camomila é uma máscara bem completinha ela era um sucesso de venda ela saiu e aí foi reformulada e relançada e aqui tá a linha glicerina e spa esse aqui é o pôr dá um óleo essencial de lavanda extrato de camomila e aroma relaxante e esse aqui é o pôr up óleo essencial cítrico extrato de chá verde e um aroma revigorante é uma delícia são diferenciados e o esfoliante gente deles é maravilhoso eu testei na minha pele fiz uma esfoliação rápida tipo assim de dois minutos no braço né aí fiz a lavagem fica mega macio e eu comparei um braço com o outro é nítida a diferença fica muito mais claro então ele dá clareia muito e essa aqui é a linha capilar dá uma olhada nos ativos olha como é diferenciado a gente tem a geléia real tem o óleo de macadâmia tem a sericina tem um óleo de balbá óleo de semente de uva e o de panthenol e aí toma nos peito e pisou nas outras marcas esse aqui é a linha profissional com geléia real da japa e tem esse ponto e quem tá usando essa linha capilar tá mandou e aqui são suplementações saúde óssea energia para o dia a dia aqui tem o ômega 3 o inside hair inside skin que são os olhos essenciais a gente tem uma promoção aqui no lemongress ele de 119 reais ele tá com vinte por cento por 94 e 90 no meu grego e aqui na linha douris somente o adresse velvet está promocionado de 165 por 129 90 tá com 21 por cento de desconto e aí aqui tem um lançamento ó do do da canetinha do vez em tá certo tá 169 90 passando aqui rapidinho vou parar não tem promoção e aqui ó o do vasta de 169 e 90 tá de 49 e 90 29 por cento de desconto a maquiagem gente tem uma grande surpresa aí a vocês podem ver onde cadê a maquiagem da jafra sumiu tá vindo no tem muita novidade vai ter um grande lançamento aí da maquiagem da jafra então muita coisa tá saindo de linha para que muita coisa nova entre tá certo e vai ser totalmente renovado e a nossa maquiagem a gente ele é cara maquiagem cortada e aí a jafa tava pensando seriamente lançar uma linha mais em conta mais barata para facilitar a venda aqui ó e os pincéis aqui a linha jbross né o ed ele faz parte dessa linha e é isso aí gente espero que vocês tenham gostado de ter visto o catálogo novo da jafra e e vou aparecer mais vezes prometo beijo lorte tchau tchau